O Alassian vai entrando pelo corredor Direito, bola pra ele, quem sabe o segundo Ia bater o cruzado Grande Agora vem a bola do Zé Wellington Lá pro Veneno Levantamento no segundo poste, sobe sozinho Desvio, a bola pra fora Vem o camisa 22 pelo lado esquerdo Com espaço pra trabalhar, tentou por dentro o Copelotti Marcação por baixo Tá valendo tudo, Biscay Chacu, escapou da marcação É bom de bola o Clenoto Mexicano De Armas, levanta a área Bola passa por todo mundo, o Zé Wellington corta Vem na pressão a equipe Uruguaia Pode vir tiro pro gol A bola passa a esquerda Do gol defendido pelo Lucas Furtado Na tentativa do Dupudio Centro do campo, dois em cima dele Pra tabelar, olha a chegada perigosa Wellington, Xola pela esquerda Dominou o Nigeriano De primeira nem dominou Agora o Xola encara a marcação, botando o Herrera pra dançar Foi-se embora na marcação, pode rolar pra trás Adiantou muito, mas a bola ainda é dele Xola Colocou a zaga pra dançar, segundo poste Afasta a marcação, olha a sobra do Alassian Bate na marcação, Biscay Chacu Vai acabar já a primeira etapa Vem o Mexicano, boa bola entre linhas Senna, rolou pra trás, segundo poste Bem demais, Felipe Bryan Minutos finais de cada tempo São fundamentais ter atenção Também precisa ficar atento Levantamento pra área Desvio, passa a esquerda Chance de puxar o contra-ataque O Alassian, opção por dentro Wellington domina Wellington por ali, pode arriscar pro gol Pegou muito embaixo dela, camisa nova E o Franco Rodrigues Xola faz o passe lá atrás Zé Wellington Zé Wellington de três dedos Manda pra dentro da área O Alassian por ali Tentou levantar pra sair do goleiro Lucas Aí o Lucas faz o levantamento buscando o Eliton Marcação em cima O Alassian emendou do jeito que veio Iago Devolveu o Dudok Copelotti Biscay Chacu Olha o perigo Tentou colocar entre linhas Boa bola pro Senna Bateu fora Simultaneamente conosco Bola dentro da área Iago tentou desviar Não, pegou legal na bola Pegou Meio que na orelha Pra se livrar da marcação Amaro Bola longa buscando o Dudok Luciano desvia pro alto do Dudok Mendoabai Ficou com ela Tem dezesseis anos apenas Atacante do defenso Olha o Wellington pode pisar Lance bom pro Flamengo Dentro da área Bateu pro gol em cima Da marcação do Pacífico Bola é dele O Wellington de novo Pegou Pode ser de perigo Vamos ver quem é que bate essa bola Partiu o Zé Wellington Por cima da barreira A defesaça do Simone Pro goleiro Lucas Furtado Não foi bom o passo do Lucas Biscay Chacu Vence embora o defensor Olha o Mexicano Bateu pro gol Bola fica viva A batida pode vir Fora Defensor Bola do Cambon Da esquerda pro Wildes Wildes encara a marcação Recolhe Traz Trouxe Bateu a bola Pra fazer curva Passa a esquerda do gol Do Lucas Furtado E o Xola E aqui mora o perigo É assim que vem produzindo o Flamengo Xola Vai seguindo o carreira Sola pra pintar o golaço Xola Em cima do goleiro Simone Jorge Boa bola Biscay Chacu Coloca no peito Se livra da marcação Gira Busca com quem jogar Arriscou daí mesmo Foi Fominha Ah ele tá valendo tudo Biscay Chacu Bem Caio Garcia pra ganhar Quem sabe o segundo vindo agora Olha a bola pro Caio Garcia Pro segundo sair Simone Além do ponto de um cansaço Do 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 E do E do E do E do E do E do Ali no No ataque do Flamengo O Rayan tentou o disparo de média distância Bota pra frente Lohan pra brigar Intercepta a marcação Sai jogando Brusque Na costa com ela Faz o levantamento Buscando o Cambon Biscay Chacu Lance de perigo Olha o defensor chegando aí Lá vem o mexicano Bateu fraquinho Na bola Lucas Furtado com ela Do defensor Vem aí pra quem sabe o gol de empate Levantamento do Wilds Bola lá no alto Afasta a zaga rubro-negra Biscay Chacu Bateu pra fora Deu aquela Estilingada O que é 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 o que é 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 que